Se pergunte qual é a função do medo e da insegurança do seu cachorro. Quando você encontrar a resposta, você vai encontrar naturalmente a solução. Todo comportamento tem uma função. Vou te dar aqui um exemplo. Quando você encontra a função, você encontra a solução. Olha só, você corre com o seu cachorro. Você tá aqui correndo com o seu cachorro, tal, correu, sei lá, quantos quilômetros forem necessários. Uma distância suficiente pra o teu cachorro chegar em casa cansado, com calor e com sede. Você esquece de colocar a água dele. E aí o seu cachorro começa a latir. Uau, 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 uau. Só que o seu cachorro não tem o hábito de latir quando chega do passeio, né? Mas aí o teu cachorro começa a latir. Qual que é a função desse latido? Oh, tô com sede. Eu quero água. E aí você dá água e acabam os latidos. Parou o latido. Olha aí, você encontrou a solução. A solução sempre vai estar naquilo que teu cachorro procura. A solução sempre vai estar naquilo que teu cachorro necessita. A solução sempre vai estar naquilo que foi tirado do cachorro. Não é? Não é? Obrigado.